Um idoso de 60 anos de idade foi vítima de tentativa de assalto na noite da última quinta-feira no povoado Mata dos Caboclos, na cidade de Presidente Juscelino. Três homens, por volta das 22 horas, chegaram no povoado na casa deste idoso, querendo assaltar. Bateram várias vezes na porta, ele já estava deitado, pronto para dormir. Bateram muito na porta e ele não abriu. Daí, os três elementos redoaram a casa. Foram no fundo do quintal, na porta do fundo bater de novo, ele não abriu. E aí ele só botou a cabeça lá de fora, botou a cabeça, olhou. E aí não conheceu nenhum dos três. O que ele fez? Ele pegou uma espingarda que ele tinha dentro de casa. Os elementos já estavam armados com uma garruncha. E aí meteram o pé na porta dele e entraram para dentro de casa. Nessa hora, ele direcionou a espingarda e eles atiraram primeiro, só que não pegou. Você já viu falar aquela história, um tiro e uma carreira? Pois é. Eles deram um tiro no idoso, não pegou, saíram correndo, deixaram a garruncha para trás e ainda deixaram a chinela. Ô ladrão atrapalhado, hein? Esses três. Porque o idoso estava com uma espingarda. Então, tira uma carreira da garruncha deles. Mas deixaram para trás a garruncha. Este caso assustou o povoado, porque ninguém realmente está mais tranquilo. Ninguém está mais a salvo. Ninguém realmente tem segurança mais dentro das suas casas. Nem nos povoados. Olha só. Lá em Mata dos Caboclos. Por volta das dez da noite, em Presidente Juscelino. O dono da casa não quis falar com a nossa equipe de reportagem, mas é o senhor Antônio José. Conhecidíssimo lá na Mata dos Caboclos, como capote. Seu capote estava lá, sozinho, mora só. E aí eles tentaram surpreender o seu capote. Só que aí ele foi mais esperto, pegou a espingarda. Agora é um perigo danado, né? Porque o seu capote mora só, com uma espingarda. Foram três, levaram uma garruncha. Será que eles poderão voltar? E esse que é o medo deles. Ele não quis identificar, não quis mostrar para a nossa equipe de reportagem, não quis gravar. Está assustado também. Mas nós temos imagens aí da garruncha, da chinela, da residência também, do capote. Um idoso, 60 anos de idade, pá. Está entendendo como é que é o negócio? E aí todo mundo fica apavorado, chamando o auxílio da polícia. E longe demais o povoado. E agora como é que está a situação? O caso ainda nem chegou na delegacia. Populares lá da Mata dos Caboclos entraram em contato comigo para trazer essa informação, pedindo logo de uma segurança para aquela região. A sensação de segurança invadiu os povoados, as cidades. Então o negócio não está nada fácil. Vamos esperar que tudo dê certo, que a polícia consiga localizar esses três elementos que tentaram assaltar o seu capote lá em Mata dos Caboclos, povoado de Presidente Juscelino. Com a imagem de Dara Daniele, Carlos Afonso, para você aqui na TV Difusora.